olá amigos e amigas tudo bem com vocês vou mostrar aqui hoje para vocês como criar um apt e convidar os gringos para fazer o Helene Snagitmare onde você pega esses contratinhos aqui para poder fazer seus equipamentos pode fazer oito vezes por semana duas vezes por dia caso você não queira criar sua parte você pode procurar aqui ó esse é o modo história sages memory o Helene Snagit logo embaixo aí você pode tá clicando em alguma dessas pts aqui dando join esperando alguém aceitar tá vendo vamos lá no caso eu vou fazer a PT e vou ensinar vocês como fazer também você clica aqui no livrinho do sages memory e o do meio aqui ó Helene a gente vai jogar o modo hard aí para você convidar você clica aqui no book eu já tenho alguém algumas pessoas ali para aceitar você tem que mudar sua pare aqui colocar o Helene e auto match dá ok seleciona as pessoas que você quer convidar no caso é um tanque e dois magos que maga suporte nesse caso eu já vou aceitar esse mago aqui e vou mandar no global lá para vocês verem também como que é coisa aí vamos mandar aqui no global eu já tinha digitado a mensagem antes então não tá aqui então vamos digitar de novo LFM look for member é look 45 hard need tank LFM look for member vou perguntar na guild também vamos ver o que que a gente tem já pessoas que dão invite aqui ó tem outro sasser então eu até posso aceitar e de bater o sasser mas não vamos esperar aí as pessoas da John deixa eu mandar o recrute aqui só falta um tanque só falta um tanque vamos mandar de novo no global só falta um tanque aí é um tanque então completei a PT agora eu venho aqui no livro coloco no hard start challenge eu tô com o build full suporte agora Vamos lá, aqui é simples, é só passar a tela normalmente. Eu geralmente faço coisas com essas galera aleatórias, o interessante do book é que ela vai mudando o book a cada dois, três dias, então amanhã, ou no caso hoje, cinco horas da tarde, já vai ser outro livro no book, vai ser provavelmente o cogumelo, esse aqui é o norte-prontera, eu costumo jogar santuário de longe, tem algumas galeras aí que jogam de perto, eu não costumo fazer isso, acho interessante que eu fico dentro de outros ataques do boss principal lá, vou mostrar para vocês, o fio estava quase caindo da cama, pegou a santuária ali. E aí. Santuário de 1.8 segundos. Santuário de 1.8 segundos, tá bom, né? Ah, vai te fuder, na moral, não é possível que eu morri aqui, morri na ponte. A gente vai, não é possível que eu morri aqui, morri na ponte. A gente vai, não é possível que eu morri aqui, morri na ponte, morri na ponte. Aí, santuáriozinho. Agora vai nascer Três bichos aqui Enquanto a galera vai pegar o negócio Que tem lá do outro lado Eu já fico jogando santuário aqui Eu fico fora do reino Só jogando santuário lá dentro Pronto Agora é o box O que foi Miguel? Tomei Vou mostrar pra vocês Porque eu fico aqui fora É justamente nesse boss Ó, tô fora da área de dano Arqueirinho já tomou Mas tá 1.3 segundo o meu rezo Então é suave Tá nível 4 Ali tá suave Vai ser todo mundo curado Vai tomar o dano do bagulho Vai correr pro rio Tá vendo, ó Esses quatro Círculos aí Se você não sair É É hit Ah, não Tomei Tava fazendo santuário Bem na hora das Bolinhas do chão Acho que o mago vai pegar Tá ali Tá safe Ó, o fake vai tomar Tomou Aí, fodeu Tempo de voltar O santuário Tempo de voltar ao santuário Eu cheguei no santuário Lá dentro Agora vou ressuscitar o outro cara e tá safe vou só se tem geral aqui nós comandamos a tropa do res esperar cair, esperar curar e eu jogo o santuário lá dentro agora ninguém vai tomar eu acho, ninguém tomou já era, GG vou que 45, é isso gente opa, vou tomar é, ajuda aí quando você só ajuda você ganha essas moedinhas de help galera dando like vou dar like também vou adicionar a galerinha e vou ver se eles vão mais uma ah, o tanque já saiu então no caso eu terei que procurar outro tanque então, vou mostrar pra vocês aqui onde você vê o tempo pra começar outro tipo de tela no no relance você vai aqui em cima tá escrito aqui em cima falta 2 horas e 34 minutos pra mudar a tela agora eu vou procurar a gente pra fazer as duas vezes do dia com o fake é isso gente, valeu quer que eu faça alguma coisa amor? senão eu vou ajudar mais um fake aqui pode ficar depois você tem um monte de coisa pra fazer vai jogar na cara? vou porque eu tô aqui correndo não é uma barata tonta 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 não é uma barata tonta